Hoje, meu amigo Tecker, eu quero que você conheça uma solução de código aberto ao Typeform, aquele formulário todo interativo que custa um bom dinheiro, mas que agora você também vai poder fazer e colocar em seus projetos ou até mesmo em seu site de uma forma simples, fácil e grátis. Fala, Teckers! Hoje eu vou te apresentar o Vue Flow Form, feito em Vue.js, muito legal, muito poderoso e uma forma de você deixar os seus formulários muito mais interativos. Ele é baseado no Typeform, que é uma solução comercial muito utilizada hoje em dia em vários sites por aí. Eu vou também apresentar o Typeform, caso você ainda não conheça, para que você possa ver como esse estilo ou este modelo de formulário é muito legal. E além do mais, ele pode ser interativo, deixar o seu usuário responder os campos ali, responder um questionário ou enviar um contato para você de uma forma muito mais legal e interativa. Mas antes da gente ir para o Vue Flow Form, eu quero informar que a Tribe está com vagas abertas para instrutores e instrutoras de programação. Se você quer mudar a vida das pessoas através da programação e ser uma instrutora ou um instrutor lá na Tribe, clica no primeiro link aí na descrição e confira todas as vagas. Esse aqui é o site do Typeform. Antes de eu mostrar o Vue Flow Form, eu quero mostrar da onde veio a inspiração para ele. Então o Typeform é um sistema de formulários muito utilizado pelas empresas atualmente, porque ele tem alguns recursos que antigamente não existiam. Você pode estar ali respondendo o questionário, clicar em Enter e ele já vai para a próxima pergunta. Você pode voltar, você pode ter transições entre um campo e outro. Então tem um monte de coisinhas ali que deixam o preenchimento do formulário muito mais legal para o usuário. Então por isso que o Typeform hoje é bastante utilizado e com certeza você já deve ter preenchido algum formulário que foi utilizando a plataforma do Typeform. Então aqui ele tem as informações da plataforma, tem também como você fazer um teste aqui, ver ele funcionando. Isso é bem legal. E olha só, você vem aqui, digita seu nome, vou pôr o meu aqui, Siloto, tudo errado ali? Não, vamos digitar certinho, Siloto. Dou Enter. Ele já vai para o próximo campo e assim você pode preencher o formulário de um jeito mais dinâmico, mais interativo. Coloca fundinho animado, coloca um monte de firula, que para a gente pode parecer uma coisa muito, ah, que bobeira, colocar GIF animado, vídeo no fundo de um formulário. Mas para o usuário pode ser a diferença dele continuar respondendo ali o questionário ou o formulário que você montou. Porque às vezes o cara fica meio, ah, que chato responder formulário. Mas aí tem algumas firulas ali, tem algumas coisas diferentes, pode ajudar você a conseguir as informações que você precisa. E se a gente for aqui no pricing do Typeform, vocês vão ver que os planos começam em 35 dólares mensais, mas ele tem também um plano free, um plano que você pode usar de graça. O único, porém, é que ele é bem limitado. É aí que o View Flow Form entra e fica interessante. Esse aqui é o repositório oficial do View Flow Form, que enrola mesmo a língua. É uma aplicação de formulário de código aberto que pode ser utilizada em qualquer projeto. Você consegue integrar os formulários desta solução em projetos que já estão no ar ou em projetos que você está desenvolvendo agora. Inclusive, você pode até colocar no seu WordPress, no seu Joomla, Drupal ou em qualquer outro gerenciador de conteúdo que você utilize. Inclusive no Magento. E então, se é uma coisa legal, deixa nos comentários aí que eu posso até produzir novos vídeos mostrando como implementar este tipo de formulário em aplicações ou em projetos que já estão publicados nos mais diversos gerenciadores de conteúdo ou nos famosos CMS. Mas voltando aqui para o View Flow Form, olha só, ele tem aqui então as informações de como você pode usar esses formulários. Tem também uma documentação completa de instalação e configuração. Mas olha só, o que você vai precisar mesmo aí no seu ambiente de desenvolvimento ou no seu ambiente de produção é do Node e do NPM e do Git para você poder clonar aqui os dados dos arquivos do repositório. Então ele tem todas as informações de como você pode usar. É super fácil, é só você seguir o que ele pede aqui que você vai conseguir fazer o View Flow Form rodar aí no seu ambiente de desenvolvimento ou de produção, como eu falei. E olha só, vou mostrar um questionário exemplo dele aqui, só para vocês verem como ele lembra o Type Form. Então eu entro aqui, ele pede meu nome, mais uma vez, vou pôr Siloto. Daí, olha só, eu posso clicar no OK aqui com o mouse, eu posso simplesmente dar um Enter. Ele já vai para a próxima. Daí eu dou aqui um tech zoom, arroba tech zoom.com.br, dou Enter. Aqui é um telefone. Olha só como o preenchimento do formulário é mais dinâmico, é mais interessante para o usuário. É aí que você começa a ver a diferença. Em vez de ter uma tela em branco lá com um monte de campo de formulário, você ter um negócio um pouco mais ajeitado, um pouco mais bonito e isso deixa o seu cliente ou o seu usuário mais livre para ele preencher as informações, porque você pode pôr aqui um monte de imagem, você pode pôr um fundo animado, você pode fazer o que você quiser e fora isso, ele não precisa nem usar o mouse. Ele vai preenchendo, Enter, vai preenchendo, Enter, até chegar no final. E aqui embaixo tem a porcentagem de quanto falta para preencher ou para terminar o formulário. Aqui tem um outro modelo de múltiplas escolhas, você pode selecionar aqui ou digitar outro. Daqui na hora já, isso que é legal. Mesma coisa aqui, Enter e eu vou continuar. E aqui ele tem um Select também, só para testar. O Enter e no final ele tem um Obrigado e você envia o formulário, o usuário envia o formulário. Então é uma forma bem diferente, bem dinâmica e interativa até, do seu usuário preencher um formulário, um quiz ou até mesmo um questionário que você precisa para levantar algumas questões para melhorar o seu produto. É ou não é legal, viu, Flowform, amigo Tecker? É um jeito de você criar formulários, é um jeito de você fazer o seu questionário ou até mesmo o seu formulário, o seu form de contato ser diferentão e deixar o usuário ali super animado para preencher. Lógico que tem outras coisas que você precisa fazer, colocar as perguntas corretas para você conseguir extrair as informações que você realmente está precisando. Então tem várias coisas ali, mas a ferramenta está aqui, a forma de você criar um formulário interativo bonito de ser visto e fácil de ser utilizado por qualquer pessoa está pronto no ViewFlowform. Eu vou deixar todos os links aí na descrição, assim você pode baixar, testar e se tiver alguma dúvida ou achar que vale a pena uma continuação, como eu falei lá atrás, integrando, implementando ele em outros gerenciadores de conteúdo ou em alguns gerenciadores de conteúdo ou até mesmo em lojas online, deixa nos comentários que eu posso colocar na pauta para outubro falar mais sobre ele, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos além, é claro, de assinar o canal do TechZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast, valeu! 1, 2, 3, 1, 2, 3, olha aí. E o mais... e inteira... Flow, short... Moto, moto, moto. Eu quero... ... ... ... ... ... Obrigado.